Cajuru foi eleito pelo PRP como o segundo senador mais votado em Goiás. O convite para a troca de partido foi feito pelo deputado federal eleito, Elias Vaz. A posse acontece amanhã no Senado Federal e Cajuru será o líder do PSB na casa. Agora, o partido conta com três senadores e ele garante que vai deixar sua marca. É uma alegria muito grande entrar no PSB para não sair nunca mais, para fazer história dentro desse partido. E para fazer história como senador. Sobre os projetos, Cajuru diz que será um senador atuante nos próximos quatro anos. Eu não serei senador turista, eu devo ser o único, duvido que existe outro, o único dos 81 senadores que já tem 168 projetos inéditos prontos. E ainda falou com exclusividade qual será a prioridade a partir de amanhã. Eu estou pronto com projetos, já de imediato, com exclusividade para a Rede Record, eu antecipo aqui. O meu primeiro projeto já vai dar uma bronca danada. Eu quero o fim da reeleição, porque o presidente Bolsonaro prometeu ao Brasil que iria acabar com a reeleição. Porque a reeleição é o maior mal deste país, é o maior câncer deste país. Eu vou propor o fim da reeleição, dando mais um ano para o executivo, ou seja, de quatro para cinco anos, mas sem direito à reeleição. Esse é o meu primeiro projeto.